Diz que o meu tio que vinha namorar aqui, uma senhora dali do Pereiro, e ela que queria que namorasse com a filha dela. E ao chegar ali a cabela, diz que lhe saiu um galo a saltar diante dela, um lado para o outro, um lado para o outro, e que não o deixava passar. Ele queria vir para aqui, até que depois deu-lhe o saco numa perna, mancou-lhe a perna, depois ele veio namorar aqui a rapariga, e depois foi outra vez para lá, para o Saran, fui ao Saran, e perguntou-lhe à filha, ou Rosa, a tua mãe, porque ela diz que também ia, ou Saran sempre, a tua Rosa, a tua mãe. A minha mãe encontrou-se mal e não veio, porque estava manca, porque o meu tio era de que o saco numa perna e mancara. Diziam que era bruxa, porque ela veio-lhe ali saltar diante dele, na fura de um galo. Saltava para ali, saltava para ali, e não o queria deixar passar, até que deu-lhe o que o saco numa perna mancoua, e depois passou. E depois foi saber, ele já supunha que era ela. E como supunha que era ela, foi para o Saran, e como ela não estava lá no Saran, que ela ia sempre ao Saran, e perguntou-lhe, oh Rosa, a tua mãe, a minha mãe encontrou-se um bocado mal e não veio, porque estava manca, e morreu, morreu com aquela, com a perna manca. Música Legenda Adriana Zanotto